Isso foi muito triste, né, Bárbara, esse momento, essa notícia, né, de que infelizmente esse cachorrinho morreu sendo transportado, né, e teve até a postagem lá que o dono dele postou, que ele tava representando como se fosse o cachorro, nossa, vou viajar, vou me mudar, vou viajar de avião e tal, e eu acho que isso pegou muito, né, e a gente vê a Ana Maria emocionada, eu acho que muita gente fica emocionada com essa história toda, né. Nossa, eu fico muito mal, porque eu tenho minha cachorrinha, então eu já imagino a Manu nessa situação, então eu fico péssima só de pensar, não gosto de falar de nada que envolva cachorro, filme de cachorro, tudo eu choro. E essa situação dos cachorros viajando, né, tem tido muitas situações, assim, que cachorros morrem e tal, eu acho péssimo, cara, se essas empresas não têm condição de prestar esse serviço, que não prestem, sabe, porque é horrível, e, assim, mostra além de uma falta de sensibilidade, de cuidado com o animal, com uma vida que tá ali, mostra também até a falta de visão pra negócio, porque hoje muita gente tem ali o seu animalzinho de estimação, e vai querer fazer uma viagem e tal, e se tivesse um trabalho bem feito, com responsabilidade, humanizado, essas pessoas iam buscar muito mais essa empresa, essa empresa ia ganhar muito dinheiro com isso, então eu acho que, além de uma falta de respeito com os seus clientes, é também uma falta de noção de mercado, sabe. Exatamente, concordo, eu acho ridículo, né, eu acho que, é como a Bárbara disse, eu acho que tem que ter um preparo melhor ali, é, pra se transportar, porque tá se transportando uma vida, né, não é qualquer coisa pra simplesmente colocar lá e esquecer e deixar, né, eu acho que tem que ter um cuidado sim, tem que ter, eu acho que tem que ter, de certa forma, é, uma logística pra que isso ocorra de uma forma melhor, pra que você tenha uma garantia de que o seu bichinho vai ser transportado com segurança, né, porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, é algo que acontece com uma certa frequência, infelizmente, então eu acho que tem que, tem que ser mudado isso daí, de certa forma, tá.